Você precisa entender que Deus sempre amou você E jamais Ele vai te esquecer É porque Ele é teu amigo Pois Jesus, Ele está contigo E pra tudo Ele tem uma saída Pra você aqui nessa vida Pode acreditar que a sua vitória é garantida Pois Jesus, Ele está contigo E pra tudo Ele tem uma saída Pra você aqui nessa vida Pode acreditar que a sua vitória é garantida Aleluia, 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 aleluia Boa glória